Bate, tan-tan-tambo, bate, pé no andou, vamos bater perna Vamos botar mais fé, ou então não é que a vida é eterna Bate, tan-tan-tambo, bate, pé no andou, vamos bater perna Vamos botar mais fé, ou então não é que a vida é eterna Bate, tan-tan-tambo, bate, pé no andou, vamos bater perna Vamos botar mais fé, ou então não é que a vida é eterna Isso, costas direitinhas? E ao lado direito, vamos? Vai, vai, vai. Vai, não pelas dicas. Vai, força.